Agora está lá a unidade condensadora no lugar, a esposa preferiu que a máquina fique aqui na parte externa, na lateral da residência, para que não fique à frente da casa, poluindo visualmente, então por isso essa unidade condensadora vai ficar ali. Sempre fique atento de ler o manual do fabricante para verificar todas as especificações, essa máquina indica no mínimo 2 metros de tubulação, então por isso como o furo sai naquele ponto, eu vou colocar mais ou menos naquela área ali, para que eu não precise colocar aquele loop atrás da máquina, não precise aumentar a tubulação, então vai ficar naquele ponto, a esposa não quis que ficasse aqui mais à frente. Só que aí eu tenho um seguinte problema, a máquina no manual do fabricante pede no mínimo 50 centímetros do teto, no mínimo 50 centímetros da parte superior, então somando os 50 centímetros que eu tenho que deixar na parte de cima, mas a altura da máquina, a máquina aqui tem uma altura de 60 centímetros, dá 1 metro e 10. E se eu fizer com 1 metro e 10, como o manual está pedindo, olha só, 1 metro e 10 daqui, a máquina vai ficar mais ou menos aqui, um dos suportes e o outro mais à frente. 1 metro e 10 vai ficar aqui, a parte de baixo do suporte. Só que a parte do suporte nesse ponto, cara, pode ocasionar um problema aqui, que é alguém bater a cabeça. Por quê? Eu posso até não bater a cabeça, mas se vier alguém mais alto, olha só, como é que vai ficar o suporte. O suporte vai ficar dessa forma, olha só, até para mim já tem um risco de bater a cabeça, estão vendo só? Aqui, olha. Então alguém, no momento que possa estar escuro aqui, pode acabar correndo risco de bater a cabeça. Então por isso não vou seguir ali o recomendado pelo fabricante dos 50 lá para cima, né? Vou deixar uns 30 centímetros só acima, assim eu vou ter 90 do teto para baixo. Então vejam só, agora eu vou ter 90, vou deixar 30 só na parte superior, né? E vou deixar aqui, com 90. Então o suporte vai ficar neste ponto, eliminando aí o risco de algum acidente. Vejam só, vai ficar muito melhor aqui por segurança para o local, a máquina ficar um pouquinho mais alta. E com os 30 centímetros acima, vai ter espaço também suficiente para fazer uma manutenção, retirar a tampa se for necessário, retirar a placa eletrônica. Lembrando que eu não vou cumprir o que o fabricante indica na parte superior, mas ninguém acaba cumprindo o que o fabricante indica também na parte traseira. Você sabia que os fabricantes também determinam um comprimento, um espaço mínimo, né? Comprimento mínimo entre a parte traseira da máquina e a parede de no mínimo 30 centímetros. Ó, isso aqui que o fabricante pede pelo menos. Então, neste equipamento, no manual do fabricante, pede pelo menos 30 centímetros. Para que isso aconteça, eu tenho que instalar com suporte de 60. Então vejam só, este será o suporte utilizado, suporte 60, para que eu tenha os 30 centímetros. Embora não vai ficar os 30 centímetros certinho, por quê? Senão não vai bater aqui a furação. Então vai ter que ficar um pouquinho assim e vai reduzir. É uma das indicações do fabricante que a maioria acaba não seguindo, né? Eu vejo isso até pelo modelo dos suportes, né? Então, se for realmente para seguir rigorosamente o que o fabricante indica, tinha que seguir também o comprimento mínimo na parte traseira do equipamento. Do equipamento até a parede. Isso sem nenhum obstáculo, né? Então também não pode ter aquele loop aqui atrás. Muitos acabam fazendo assim, a máquina fica quase encostada na parede, dessa forma, muitas das vezes. E ainda tem o loop da tubulação aqui, reduzindo cada vez mais o ponto de entrada de ar aqui na parte do condensador. Isso aí pode prejudicar as máquinas. Para instalar esta máquina, eu decidi usar este tipo de chumbador aqui, chumbador de 10mm. Na verdade é um chumbador plástico, né? De PVC. Pode ser aquele chumbador também metálico. E para garantir maior fixação, sempre, ao invés de colocar o parafuso dessa forma, fazer o furo na linha reta, você faça uma pequena inclinação desta forma. Assim você vai ter um chumbamento muito mais resistente. Quanto mais o parafuso ficar assim, ó, reto ou para baixo, menos resistente a tendência da bucha sair é muito maior. Então por isso, uma leve inclinação. Isso é indicado no manual da TCL e até mesmo para a unidade evaporadora. Está vendo? Na hora de fazer a fixação dos parafusos. Como é uma máquina bastante robusta, esta aqui é uma máquina top, pesadinha também, 24.000 BTUs. Eu vou colocar uma quantidade maior de parafusos aqui, ó. Então, tanto na parte óbvica. Todos estes pontos eu vou colocar parafuso. O que vai ficar faltando é apenas este aqui do meio. Aqui vai ficar bem complicado de colocar. Então eu vou colocar aqui embaixo. Este vai ficar sem. E todos estes também vou colocar. Uma dica extra é você utilizar a própria base da máquina para poder fazer a marcação. Vejam só. Aqui a gente tem, ó, uma plataforma de isopor na máquina que já vem, ó, o calço encaixando certinho. Então o que geralmente eu faço? Eu utilizo isso aqui, ó. Eu utilizo a própria base da máquina. Faço um furo aqui, ó. Faço um furo nesse ponto. Faço um furo também no outro, tá? Ou não precisa nem furar. Se você já usar essa marcação aqui, ó, você já sabe onde vai precisar ficar o suporte. Vai bater certinho. Agora deixa eu trabalhar que está quase anoitecendo. Se o cliente reclama do preço que você deu O Viena está aqui para te ajudar no que aconteceu Vamos falar de valor e de qualidade E mostrar o que é justo de verdade Eu entendo, amigo, seu lado eu sei Mas olha só o que eu faço, vejo o que entrega, darei Qualidade garantida, serviço bem feito Nada de dor de cabeça, esse é o jeito Uso peças boas de confiança total E a instalação é segura seguindo o manual O barato pode sair caro Você já sabe Aqui a gente faz bem feito E o bem feito vale Pode até parecer caro Mas é investimento É qualidade É serviço com conhecimento Eu faço com cuidado Faço com coração E no fim você ganha É só satisfação Eu tô garantia E pode confiar Se der algum problema Eu vou consertar O atendimento é rápido Sem te deixar na mão E o serviço bem feito Traz tranquilidade e proteção Quando você paga Tá pagando melhor O serviço que dura Que vai ser maior No fim das contas Você vai entender Que investir em qualidade É melhor pra você Pode até parecer caro Mas é investimento É qualidade É serviço com conhecimento Eu faço com cuidado Faço com coração E no fim você ganha É só satisfação Eu tô garantia Nunca vou melhor Um serviço que dura Que vai ser maior No fim das contas Você vai entender Que investir em qualidade É melhor pra você Pode até parecer caro Mas é investimento É qualidade É serviço com conhecimento Eu faço com cuidado Faço com coração E no fim você ganha É só satisfação Então confia no trabalho Vem cá pra fechar Serviço bem feito É o que eu vou te entregar Eu garanto resultado Sem preocupação E o melhor pra você É a nossa missão Agora na hora de botar a máquina no lugar Pedir ajuda no universitário Aqui ó Capataz Homem forte Só que o peso maior Ficou do meu lado Aqui a parte do compressor Mas vamos lá Pega por baixo Isso Vamos aqui Ó Pera aí Pera aí Não, não, não Tem conjunto Pera aí Os dois juntos Não vai dar não Então faz o seguinte Ir pro seu lado Deixa eu ir primeiro Isso Vem Apoia aí Apoia Isso aí Deixa eu colocar aqui Primeiro Levanta muito não Se você levantar muito Ela pode tombar pra cá Isto Vem Pode vir Pode vir Isso Só Levantar um pouquinho Aê Pronto Agora A gente pega As borrachinhas Coloca no lugar E coloca os parafusos Prontinho Ah, tô um pouco enferrujado Pra instalar ar-condicionado Meu negócio é comercial Mas Para instalar A minha máquina Tem que ser tudo do padrão Isso porque Esse aqui é um equipamento top Esse aqui é o T-Pro 2.0 TCL Daqui a pouquinho Tá terminando essa instalação Até mais Tchau